Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247 do canal Filosofia e Movimento. Eu sou Carla Favão e nós estamos de volta aqui nesse ano de 2021 com muita alegria para recomeçarmos os nossos vídeos de sexta-feira às 17 horas com a Fernanda Carlos Borges e hoje nós já temos novidade. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, gente. Estava com saudade já, Carla, de você e dos vídeos no canal. Eu também. Eu fiz um vídeo lá no meu canal sobre felicidade. Felicidade tem a ver com fertilidade. Então, fertilidade no sentido de fecundidade. A gente se sente feliz quando a gente realiza coisas, faz coisas. Isso independente das condições. Então, felicidade não tem muito a ver com o modo como se aplica hoje a ideia de felicidade ligada a uma paz burguesa, a um padrão de consumo. Não é isso. Assim, pessoas, independente das condições, quando elas se engajam, se envolvem, fazem coisas e sentem que são capazes de produzir coisas, né? Que têm fecundidade para produzir coisas, elas se sentem felizes, né? Porque eu estava constrangida, na virada do ano, de desejar feliz ano novo para as pessoas. Porque como é que você vai desejar feliz ano novo no Brasil desse jeito? Agora a gente está feliz porque a gente viu que a vacina aqui do Butantan é muito eficaz, né? Uma das melhores do mundo. Mas antes, na virada, não tinha ainda. Então, como é que eu vou desejar felicidade? Mas aí eu lembrei disso, né? Que felicidade não tem a ver com o que está tudo em paz, né? Felicidade tem a ver com o que você é capaz de fazer e se sentir capaz de fazer coisas, né? É, porque essa felicidade, feliz ano novo, estava parecendo que a gente era um descolamento da realidade, né? Com tantos mortos e tanta tragédia, né? Então, eu achei muito bom. Isso, se a gente dissocia a felicidade dessas condições prévias, há uma luta também política, você ser capaz de se envolver numa luta política, lutar pelos seus direitos, isso também produz felicidade. Porque você está sendo fecundo, fértil na produção da sua vida e da vida do coletivo, né? Então, a felicidade pode ser aplicada a essas situações que não têm a ver com o bem-estar burguês, né? Então, feliz ano novo para todos, né? Feliz ano novo. Bom, gente, olha só. Eu queria também, a gente estava conversando, eu e a Carla, a gente tinha aquele projeto da Mulheres e Mitos, aí quando eu lancei o livro O Legado de José Ângelo Gaiarsa, a gente começou a falar algumas coisas sobre a teoria do Gaiarsa. A gente falou pouca coisa, na verdade, né? Tem muito mais coisa para que a gente poderia falar. Mas a gente também sentiu falta do Mulheres e Mitos e muitas pessoas mandaram mensagens para a gente. Ai, que foto que eu sinto Mulheres e Mitos, eu gosto do Mulheres e Mitos, saudade de ouvir as histórias dos mitos das mulheres. Então, a gente sentou para conversar, eu e a Carla, e o que a gente, o que eu vamos propor para vocês agora? A gente, hoje, eu vou falar um pouquinho ainda sobre o Gaiarsa, mas relacionando com a questão da mãe, do pai e tal no corpo, para fazer a transição. Aí, depois, a gente volta, já na semana que vem, começamos a falar de novo de mitos, e sempre que for possível, eu remeto a questão do mito ao corpo. Mulheres e Mitos e Corpo. Vou tentar fazer isso, né? E quando for oportuno, quando a relação for fácil e direta, enfim, quando for fácil de fazer, quando for possível fazer. E aí, é isso. Então, a gente vai retomar com Mulheres e Mitos na semana que vem. E aí, eu queria dizer para quem está assistindo o seguinte, lá no meu canal, o canal Filosofia e Movimento, eu vou continuar fazendo vídeos, publicando coisas lá, sobre o legado do Gaiarsa, né? Essa teoria dele sobre o sistema sensório-motor, fenômenos da consciência, comportamento, linguagem e ética. Então, eu vou continuar fazendo lá. Então, quem quiser ir pegar essa pegada deles, exclusiva, vai lá. E também já quero anunciar que a gente está gravando já cursos. Cursos que vão em vídeo prontos sobre o legado do Gaiarsa, que depois eu divulgo aqui onde, né? Mas a gente criou um lugar específico para oferecer esses cursos, para manter esse legado vivo e atualizando ele e tal, né? Então, também vai ter esse material para vocês. E Mulheres e Mitos fica aqui entre a gente, certo? E deixa eu fazer, e o grupo lá, que tem um e-mail para quem quer participar? Ah, e tem o grupo de análise e cuidado, que a gente, dentro deste legado, que a gente começou no ano passado, no final, né? De 2020. Suspendemos agora na virada do ano novo e a gente vai retomar no dia 16, que é sábado que vem. É um grupo que relaciona esse legado com a vida das pessoas, tem a ver com o saber de si também, né? Trabalhar-se, né? É legal, mas você não quer dar o e-mail? E o e-mail é legadogaiarsa.gmail.com Manda para mim lá a mensagem e aí eu incluo no grupo, para poder começar a participar. Tem gente, tem pessoas daqui do Paz e Bem, que acompanham os nossos vídeos, que estão no grupo. É muito legal o grupo, podem vir. Legal. E, bom, hoje, como a gente era mais uma introdução, né? Do que a gente vai fazer daqui para frente, eu queria que você falasse também um pouquinho do seu projeto aí do Barraco, na rádio, divulgasse isso, porque, como é todo um projeto filosófico, de repente, as pessoas também querem curtir isso. Então, o Barraco Filosófico, ele começou de uma maneira muito específica, assim, que era, foi um trabalho na Licenciatura em Filosofia da UFABC, que os estudantes tinham que fazer estágio, e eu propus um estágio em instituição cultural, e aí a gente fez um... E aí, com eles que surgiu esse nome, né? Do Barraco Filosófico. Porque eu queria trabalhar com a ideia de tenda, de tenda, que é uma coisa que, para mim, está ligada à cor, para como que a gente compõe espaços subjetivos com as tensões do corpo. Então, para mim, era a ideia, às vezes, falaram... Eu falava, mas tenda vai ficar estranho. Eu falava, não, Barraco. Barraco substitui tenda. E também dá a conotação da discussão, da conversa. Então, ficou o Barraco Filosófico. E aí, o que eles fizeram foi o seguinte, eles criaram objetos artísticos, instalações, objetos mesmo, vídeos, intervenções de rua que filmaram, apresentaram na Pinacoteca de São Bernardo. E só que fazia parte disso, para fazer o Barraco, que eles ficavam sentados ao lado dos objetos, que eles criaram, os objetos artísticos, e para conversar sobre o conceito que tinha mobilizado aqueles objetos. Então, conversa sobre duração, conversa sobre felicidade, conversa sobre destino, conversa sobre desejo, que foram as coisas que eles quiseram produzir objetos com base nesses conceitos, em algum aspecto da história da filosofia. Porque a ideia era ensino de filosofia, era um estágio ensino de filosofia. Enfim, tem todo um fundamento para eles verem, participar da exposição, e depois se ligar no conceito e conversar, sensibilizar sobre o conceito e conversar. E aí, naquela época, a gente tinha o grupo de filosofia e movimento independente, do qual você faz parte, inclusive. E daí eu propus para o pessoal, para esse grupo independente, falei, gente, vamos fazer isso, mas uma intervenção de rua, não num espaço fechado, que só vão iniciados nesses espaços culturais. Vamos fazer na rua uma intervenção filosófica, de conversas filosóficas. Daí o grupo topou, e aí a gente fez o mesmo processo. Eles escolheram conceitos que gostariam de trabalhar no grupo, estudaram esses conceitos dentro de determinadas referências bibliográficas, apresentaram para o grupo, a gente discutiu, e depois a gente fez todo um trabalho de como se conversa sobre isso. Você não vai dar uma exposição, você vai sentar. Então, como é que a gente fez? A gente foi para a Paulista, depois de estar preparado, colocou as cadeirinhas, formamos uma tenda, um barraco com as cadeirinhas, e a Paula, que é designer no grupo, ela fez umas plaquinhas, ficou ótimo, escrito conversa sobre. Então, conversa sobre amor, conversa sobre dinheiro, conversa sobre trabalho, conversa sobre conforto. Tinha vários conversos sobre, né? Conversa sobre humor, e as pessoas ficavam ali, e os barraqueiros ficavam ali sentados esperando que as pessoas sentassem para conversar. Então, quando as pessoas sentavam, elas já escolhiam sobre o que elas queriam conversar, né? Então, a gente pressupôs que as pessoas, quando sentassem, elas iam trazer uma história, alguma questão da própria vida, para elaborar melhor aquele conceito sobre o qual elas queriam conversar mais. Então, essa conversa era a questão para a gente, né? Você não pode chegar e dizer assim, o autor tal diz que amor é isso, ou tem vários tipos de amor assim, assado, né? Como é que esse nível de abstração conceitual e a presença do corpo, da atenção, da imaginação, dessa troca afetiva poderia possibilitar circular conceitos da história da filosofia e suas definições com a vida da pessoa, com a forma como a pessoa estava percebendo e avaliando, emitindo juízo sobre a sua própria experiência com relação àquilo ali, né? Aquela situação em que o conceito se aplica. E aí ficou... Aí foi lindo. Tinha fila. Vamos para a Avenida Paulista. É, os novos peripatéticos. É. Mas foi incrível, porque eu achei que... Eu não fui barraquear, né? Eu fiquei observando e cuidando, comprando água e tal. Eu achei que eu ia ter que ficar fazendo a função de convidar as pessoas para sentarem. Mas, na verdade, o que aconteceu foi fila. Teve fila. Eu tive que organizar as filas, porque as pessoas queriam sentar ali para conversar. E a gente ia voltar de novo para a rua, mas não deu, porque veio a pandemia. Quando a gente estava se preparando para fazer uma outra intervenção de rua, veio a pandemia. E aí veio essa possibilidade, esse convite para a gente fazer um programa na Rádio Madalena. Abriu-se uma possibilidade de eu fazer um programa na Rádio Madalena. E eu propus para os organizadores da rádio que a gente levasse o barraco filosófico na forma de programa de rádio. Então, aí a gente começou a fazer o programa de rádio entre os próprios barraqueiros, cada um a mesma coisa. Cada um estuda um conceito, uma coisa, traz, e a gente debate ali na hora mais ou menos improvisado, porque aquele debate, a pessoa que propõe o barraco faz um pequeno texto das referências que vai trazer, e depois a conversa ali é bem improvisada mesmo. Então, cola mesmo uma coisa de afeto, de o pensamento circulando ali na hora. e agora estamos fazendo um blog, ele já existe, mas ele ainda está pequeno, a gente vai crescer. Acabei publicando um capítulo de um livro internacional, Brasil, Portugal e México, Estados Unidos, eu acho também, se não me engano. Enfim, submeti um texto sobre o barraco filosófico, e foi aprovado e foi publicado. Chama Narrativas Complexas, o livro da editora Ria, de Portugal, a editora. E tem lá um capítulo sobre o ensino de filosofia e narrativas complexas, com base nesse trajeto do barraco filosófico. Claro que ali eu enfoquei a questão da rua, porque a questão da rua é especial. Mas agora a gente está na rádio. Na rádio e no canal, na rádio e no canal. Os vídeos vão para o canal Filosofia e Movimento e o áudio vai para a Rádio Madalena, que é uma rádio muito boa. Muito boa. Ela não é uma rádio comercial, mas ela é boa. Vejam lá, os programas são muito bons. E agora uma outra rádio do litoral norte do Rio Grande do Sul, de Torres, chama Rádio Web de Torres, também em função de um barraqueiro, que é amigo do cara que criou essa rádio, perguntou se a gente podia enviar os áudios para ele. Então, agora a gente também está na outra rádio, na Rádio Web. Tudo isso por paixão e conhecimento. Tudo isso porque a gente gosta. E agora esperando que a gente se vacine logo para que a gente possa fazer o barraco na rua de novo, que é o que a gente gosta. É ir para a rua. Se bem que agora vai complicar, porque nessa coisa de fazer a distância, tem gente de todo o país. Tem duas pessoas de Minas Gerais que chegaram em função de ser amiga de alguém que estava no barraco, aí veio, está gravando à distância com a gente. Duas pessoas do Rio Grande do Sul. Então, tem São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, daqui a pouco começa a vir de outros estados. Então, a rádio possibilita pessoas de vários lugares diferentes, armário e barraco juntas. Presencialmente, isso vai complicar um pouquinho. É, sei lá, dá para fazer grupos locais, no mesmo dia, cada um filmou uma experiência. No próximo, eu espero ir. Espero também, em breve, armar um barraco, porque esse ano foi muito doido, foi de muito trabalho, então não deu. Mas vamos ver. Agora, quando a gente fez o barraco na rua, e várias pessoas viram as fotos, os vídeos que a gente divulgou nas redes sociais, muita gente me procurou nas redes sociais, comentando, que eu quero fazer na minha cidade também, eu quero fazer também e tal. Então, eu acho que se você procurar esse capítulo desse livro, que chama Narrativas Complexas, da editora Ria, lá tem um capítulo que eu fiz sobre o barraco filosófico, lá dá um roteiro, você consegue entender como a gente se preparou para fazer essa conversa. Porque esse grupo de filosofia e movimento, a gente também se encontrava e fazia trabalhos corporais para saber o que é a presença, estar com o outro, balançar com o outro. A conversa não é só texto, também é uma presença dos corpos ali, interagindo. A gente fez toda uma preparação para isso, mas ali nesse artigo fala disso, porque de lá você vai achar os fundamentos que a gente usou, as bases que a gente teve, que a gente usou para fazer esse trabalho, especialmente na rua. Então, para fazer essa transição, desse tempinho que a gente ficou falando algumas coisas sobre o corpo no legado do Gaiarsa, corpo e subjetividade do legado do Gaiarsa, e para voltar para Mulheres e Mitos, eu vou ler um trechinho aqui que o Gaiarsa fala sobre a questão da mãe, da mãe e do pai no corpo. Vou ler um textinho para fazer essa transição. Ele diz assim, olha, primeiro, ele faz essa afirmação, o homem está sempre ativamente posto sobre a terra e dinamicamente oposto a ela, em um ato só, não dois. Isso aí a gente já falou mil vezes aqui no nosso programa, né? Mas depois ele diz assim, esta seria uma das expressões de um conflito permanente do homem. A terra é seu fundamento e contra a terra ele luta sempre. Mãe boa que o sustenta, mãe má que o atrai para o abismo. Que puxa para o chão, né? Aí ele diz assim, todo movimento humano ao mesmo tempo se opõe e compõe com a gravidade. Nossos gestos e posições contam com esta força que nos custa esforço, mas garante a eficácia. Quer dizer, lutar contra a gravidade é um esforço, mas também é essa relação de equilíbrio com a terra por meio da gravidade e o sistema acessório-motor, centro de gravidade e tal, que permite essa eficácia extraordinária que tem o corpo humano, né? Para fazer tantas coisas, criar tantos instrumentos e flecha e nadar e fazer coisas que voam e etc, né? Aí ele diz assim, ele fala assim, essas afirmações são constatações de fato e também sugestões e insinuações filosóficas, proféticas e religiosas. O pai que dá a lei, a lei como os limites do movimento que é possível, né? filosóficas mesmo, a ideia de lei ou de justo, tudo isso tem a ver com essa experiência que a gente tem desses conceitos no corpo, né? O mais profundo anseio da humanidade é subir. É antigeocêntrico. Quando este impulso é frustrado, converte-se imediatamente no seu oposto, decadência, geocêntrico. a gente está sempre querendo subir com medo de decair. Mesmo que você falou de Ícaro, lembra? É, a gente fez um vídeo sobre isso. A variante mais próxima de subir é estar por cima, poder, orgulho. O seu contrário evidente é submissão, servilismo. Seu modo mais alto, disse, é o idealismo. A ideia de estar além do corpo, né? Em todas as suas formas, todas concordantes num ponto, negar a dependência humana em relação à terra e à carne, um esforço antigeocêntrico. Então, aqui, quando a gente pensa em mulheres e mitos, a ideia é reconciliar o corpo com o geocêntrico, no sentido de somos terráqueos. O nosso corpo é produzido pela terra e a nossa relação com a gravidade é fundamental. E mesmo os esforços antigravitacionais dependem de uma base gravitacional, de uma boa relação com a gravidade. Então, retomar essa relação com a gravidade, retomar esses esforços geocêntricos, né? Ao invés de sucumbir a um delírio antigeocêntrico, antiterra, anticorpo, anticarne, antilinha do horizonte, né? A gente fica super verticalizado e esquece o plano do horizonte e com isso perde o plano do sentido, que é a produção de rumo, né? De rumo na linha do horizonte, articulado com a verticalidade também, né? Então, acho que quando a gente fala mulheres e mitos, de alguma forma, a gente também está tentando recuperar esse reencontro com a terra, né? Não só para mulheres, mas para homens também, né? Esse encontro com a terra, com a gravidade, nos conservermos como terráqueos, né? E entendermos que esse nosso corpo foi produzido pela evolução da terra, que fora do oxigênio a gente não vive, fora da atmosfera a gente não vive, a não ser que leve uma atmosfera falsificada para um outro lugar, como, por exemplo, quando vai para o... né? Quando os ônibus espaciais, os foguetes saem da atmosfera, eles levam oxigênio e simulam uma atmosfera dentro dessas aeronaves, né? Então, a gente é como o peixe, né? Assim como o peixe depende da água, ele é água, ele não vive sem a água, ele é um corpo para a água, a gente também é um corpo para a gravidade e para a atmosfera, né? E eu acho... E entender as condições cognitivas disso, as condições éticas disso é muito importante, né? Para a gente. E eu acho que foi isso que o Gaiarsa fez, assim, resumindo, né? Ele... Acho que ele é um cara que entendeu muito, estudou muito essa relação cognitiva do corpo humano tal como ele é, com a gravidade e as implicações disso na ética, na linguagem e nos fenômenos da consciência. Resumidamente. Então tá, gente, ó, para encerrar, então, lembrando, dia 16, que eu acho que o vídeo vai para o ar sexta-feira, portanto, amanhã, que a gente está gravando uma semana antes, mas, né, no caso seria amanhã, deve ser publicado, acho que esse vídeo é dia 15, dia 16, a gente vai retomar o grupo de análise e cuidado, me manda um e-mail, alegadogaarsa.gmail.com, tá bom? Legal. E que vocês que nos acompanharam curtam os vídeos, isso é muito importante, compartilhem nas redes, se inscrevam nos canais, né, na TV, Pós-TV 247, no Paz e Bem, no Filosofia e Movimento, dar essa força aí para todo o trabalho que a gente desenvolve é muito importante. Um beijo grande, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.